As vezes acontecem situações em minha vida Que não consigo entender Quando eu me pergunto o porquê de estar sofrendo Acho tão difícil responder Mas quando eu me lembro de tudo que passei De quantas provações eu enfrentei Sei que nunca fui deixado pra lutar sozinho Sempre fui guiado por tua mão Eu sei que nunca prometeste um fato leve Que seria fácil caminhar Mas sei que lutas conduzem a vitória Que escolho ao teu lado estar Eu me lembro dessas horas Que eu nunca estou sozinho E que eu tenho alguém pra me amparar Então vou Não tenha medo Tudo posso e tudo vou enfrentar Sozinho eu sei que nunca, nunca poderia Mas se eu confiar em ti eu sei Poderei vencer 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 Eu sei que nunca Prometeste um fato leve Que seria fácil caminhar Não tenha medo Mas sei que nunca Eu sei que nunca Eu sei que nunca A vitória A vitória A vitória Ao teu lado estar Ao teu lado estar Eu me lembro Eu sei que eu menажу Então vou Não tenha medo Tudo posso e tudo vou enfrentar Eu vou enfrentar Eu vou, vou sem medo Tudo posso e tudo vou enfrentar Vou enfrentar Vou, 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 vou